Boa tarde, turminha do Jardim 1. Vamos lá para a nossa primeira aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar lá com o nosso livro Desenhar. Vamos abri-lo na página 26. Olhem só o que é retratado nessa nossa página da apostila. Onde essa criança está? O que ela está fazendo? Olhem só. Olhem só, Jardim, onde eu estou? Eu estou aqui no nosso campo de areia. Então, a nossa menininha, lá da nossa apostila, ela está brincando. E ela está brincando com o que? Ela está brincando com o baldinho de areia. Então, vocês vão construir um cenário para esta menininha aqui. Olhem só. Onde ela está brincando? Na areia. Mas, em que local? Em um campo de areia? Na praia? Onde será? Vocês vão construir um cenário para ela. Então, vocês podem estar desenhando, pintando, fazendo colagens para montar esse cenário para ela. Eu quero ver esse desenho bem bonito. Agora, nós vamos virar a nossa página e vamos aqui na página 27. Olhem só. Que brinquedo pode ter feito cada uma dessas marcas? Olhem só. Temos aqui um brinquedo de areia, né? Temos aqui uma estrela. Aqui temos um baldinho. E temos também um peixinho que produziram essas marcas aqui. Então, meus amores, eu trouxe esses brinquedos aqui para ver se realmente eles fazem as marcas que estão na pochila. Vamos lá fazer comigo? Então, vamos lá construir essas marquinhas no chão? Olhem só. Primeiro, a Tia Mari vai fazer a estrela. Olhem só. Olhem só. Ela produziu uma marca na areia. Agora, nós vamos fazer um castelo. Olhem só. Vou utilizar este baldinho. Eu vou fazer aqui. Olha só o meu castelo. Agora, nós vamos fazer o peixinho. Vamos ver aqui? Olha só o nosso peixinho. Fizemos o nosso peixe. Agora, nós vamos usar esta forminha mais pequena. Olha só. Vamos ver? Olha só. Fizemos mais uma marquinha. Então, vocês podem ver que nós fizemos vários desenhos aqui na areia. Então, aqui na nossa apostila, nós temos uma atividade. Olha só. Ligar as fotografias dos brinquedos, as marcas deixadas por ela. Olhem só. Aqui temos vários brinquedinhos. Vocês vão ligar aos desenhos que elas formaram. Tá bom? Então, eu quero ver essa atividade de vocês bem bonita aí. Tá bom? Um beijo.